Como não ser hipersensível? As pessoas insensíveis têm traços de psicopatia. Uma pessoa insensível machuca e fere os outros, mas não se coloca no lugar delas, não sente minimamente a dor, portanto, que causaram. Agora, tem um outro lado, tem as pessoas hipersensíveis. Uma pessoa hipersensível, quando vê alguém sofrendo, sofre a dor dela. Uma pessoa hipersensível, quando erra, se pune ou se cobra demais. A hipersensibilidade atinge pessoas notáveis, excelentes para a sociedade, mas algozes ou carrascos de si mesmo. É muito importante proteger a sua emoção. Você deve treinar o seu eu a não comprar aquilo que não te pertence. Você deve treinar o seu eu a não ter uma emoção que é terra de ninguém. Protegida. No exato momento em que você é contrariado, criticado ou rejeitado, você grita no silêncio da sua mente. Eu posso e devo ser líder de mim mesmo.